A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Todas as religiões tiveram seus reveladores, embora tivessem longe da verdade e do conhecimento, tinham uma razão de ser providencial. Não podemos afirmar categoricamente que as revelações podem ser feitas diretamente aos homens. A lógica racional nos comprova que no estado evolutivo que nos encontramos, nos faltam faculdades para a compreensão de alguns desígnios de Deus. O Cristo e Moisés foram dois grandes reveladores que mudaram a história do mundo. E é aí que está a sua missão divina. As mensagens do Pai são sempre coerentes aos seus ensinamentos, isentos de erros ou mudanças. O Espiritismo surge numa época de maior emancipação e madureza espiritual da humanidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL